O GINA já dá até essas sugestões aqui, né, por quantidade de sintomas, em qual step a gente deveria começar. E aí, no tratamento preferencial, que a gente vai usar o corticoide inalatório com formoterol, se necessário, em dose baixa, como terapia, né, e para controla de sintoma, e também como resgate. E aqui tem uma especificidade do formoterol. Por que que é especificamente ele, né, que é o que difere aqui da outra tabelinha, que ele considera qualquer outro beta-agonista de longa ação. Porque o formoterol, ele vai ter, apesar de ser um beta-agonista de longa ação, ele tem um pico de ação mais rápido. Então, ele vai simular um beta-agonista de curta. Perfeito. E aí, o que acontece, né? A gente vai deixar essa possibilidade para o step 1 e o step 2. Do step 3, 4 e 5, você vai manter esse corticoide embaixo, e vai progredindo as doses, né, do corticoide inalatório com formoterol, e vai usar a mesma medicação para resgate, que também é uma coisa aí diferente do tratamento alternativo. Maravilha. Aí só vai agravando. Eu acho que é importante, conforme você vai caminhando nesses steps, ver se todos os passos que a Jo já mencionou, né? Se tá bem controlado, se tá usando direito, se não tem outras coisas em volta que tá fazendo a asma piorar, tudo isso vai corroborar para ver se... Aí você, às vezes, só tá subindo nos steps e não tá controlando outras coisas, né? Curte, compartilha todas aquelas coisas de YouTube que a gente não sabe nada. O sininho aqui, como é que é? Exato, tem o sino, tem o sino. Isso, marca aí, é isso.